Todo mundo que já jogou basquete na Caldense vai se lembrar desta quadra onde treinam as crianças. E foi aqui que Raulzinho marcou seus primeiros passos no basquete. É a semana o jogador do Ucamurcia, da Espanha, está de volta a Poços. Está treinando junto com o time juvenil da veterana. Mesmo que por pouco tempo, pode-se dizer que o bom filho a casa torna. É sempre bom voltar às origens, voltar onde eu comecei a treinar, ver a molecada começando. Igual eu comecei, então é sempre muito emocionante, é uma coisa muito boa, dá energias positivas. Desde o início deste ano, o pai do Raulzinho, que foi jogador da seleção brasileira, está como treinador do time da Caldense. Ele acompanha mesmo de longe a carreira do filho, mas nunca deixa o seu senso crítico de lado. Está sempre dando um puxão de orelha no filho. Com certeza, talvez eu seja o mais crítico de todos. E eu tenho que me policiar para que isso também não atrapalhe a relação de pai e filho. Não era somente o pessoal do time masculino que estava esperando o Raulzinho. As meninas que treinam basquete na Caldense fizeram questão de tirar fotos com o jovem talento. Nossa, foi uma recordação muito boa, com certeza, né? Porque ele vinha aqui prestigiar quando ele começou, então ter esse carinho aqui com os meninos, até com a iniciação. Eu acho que isso mesmo representa ídolo, né? Então, você ser carismático, você saber dar valor à origem. Ele saiu daqui de Poços do Caldense, então é muito bom a gente ter ele aqui com a gente. Para o time masculino ter Raulzinho nos treinos por estes dias, é uma satisfação e inspiração. Mostra que com o nível técnico que se exige na Caldense e com muito treino e dedicação, tudo é possível. É uma emoção muito grande, né? Porque ele começou aqui no mesmo lugar que a gente, né? E o nível que ele chegou. Então, a gente vê que ainda tem uma esperança para a gente aqui que joga mais no interior, né? Então, a gente vê uma pessoa com ele e sai como exemplo, né? Toma como exemplo na carreira da gente, se a gente conseguir prosseguir um dia. A gente tem um exemplo desse. É muito importante, ele serve de inspiração para a gente, eu acho que para todo mundo. Ele também serve como um espelho, né? Todo mundo se espelha nele muito, querendo chegar onde ele chegou. E toda a gente sempre ouve falar muito bem dele, não só como jogador, mas também como pessoa. E a gente tenta sempre ser um reflexo dele dentro da quadra, ver o que ele faz, tentar fazer igual. Valzinho aproveitou para falar da oportunidade que pode surgir para jogar na NBA e também da seleção brasileira. É um sonho, né? Acho que eu trabalho todo dia para que aconteça. Eu agora, o Tadias tem os meus direitos, então se eu pintar a oportunidade, eles vão ter que vir falar comigo. Mas é uma coisa que eu não me pressiono muito. Se eu conseguir, vai ser um sonho realizado. E se não, eu vou continuar com a minha carreira, continuar no meu basquete, melhorando a cada dia. E se eu conseguir, vai ser um sonho realizado.